Galera, o galinho desse que apostou 500 reais entre si. O cara tá te chamando de couveiro no chat, falou, onde cê vai cê enterra um? Cinco meses? Eu tô falando muito desligado. Mano, e ele vai reportar os caras, véi? Cê tinha que se reportar, mano. Claro, meu fendeiro, irmão. Meu fendeiro. Fala, Pit. Fala, meu Pitbull. Salve, rapaziada. Cara de senhor, boa tarde a todos. Fala, galo louco. Tudo bem com o senhor? Fala, chat, bom dia. Galinho, fiquei sabendo que é hoje que a gente vai descobrir a diferença de níveis de vocês aí, porque o The Ziga falou que vai jogar de blitz, mano. Quem que vai ser o juiz? Uai, nós dois, eu e o chat. Mas mais um chat, né? Tava fazendo uma gracinha aqui, mas não deu tempo. Posso mostrar a gracinha? Claro, pô. Mostra, mostra. Opa, tá dando pra ver, Galinho. Vai fazer uma ediçãozinha? Cadê? Vai fazer uma ediçãozinha? 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 Felizmente, eu só tive 10 minutos e não deu pra terminar, mas tá aí, mano. Tá aí, mano. Vamos guardar pra próxima, velho. Quem que vai jogar primeiro, The Ziga ou o Galinho? Eu, 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 eu. Então dá, ali. Muitos erros. Pra quem não tá sabendo, galera, o Galinho, o The Ziga apostou 500 reais entre si pra ver quem pega mestre primeiro. Eu acho que nenhum deles pega mestre, mano. Mas tá rolando essa aposta aí. E veremos o Galinho jogando de blitz hoje. E o The Ziga também falou que vai de blitz, mano. Seguinte, eu vou colocar minha cueca de jogar de blitz? Me dá um minuto. Pera aí, hein. Ele falou que vai pegar a cueca dele de jogar de blitz? É isso mesmo, mano? Pior que é, ele mostrou pra nós. Ele tem uma cueca que é tipo um braço, tá ligado? Foda. Mano, Silas. Nossa, tem muito apê o time dele, hein, velho. Nossa, galera, eu acho que o Galinho tá enrolado. Tem uma dica pra jogar de blitz, crente? Não tenho certeza. Não sabe, não sabe. Fala no League of Legends, eu acho que ela responde. Fala você, malandro. Deixa eu focar no jogo. Vai lá, Galinho. Galinho, qual o plano nível 1? Mano, já quer tirar o flash dos caras, quer guardar, quer zaralhar no blue. O que você quer fazer? Então, é um bagulho meio trágico, mas o jogo aqui na Esmeralda, quem é, sabe. A galera não sai da base, é problemático. Tem um bleak que tem vídeo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, o Henrique cancela CPF. Ixi, velho, ele é batador. Qual que é a brisa, velho? Ele trabalha no cidade, ele trabalha no cidade. Ó, o Gany vai começar como? Ah, malandro. Você tá moscando. Você tá moscando. Tá moscando. Mas, bom grebe, bom grebe. Ah, win nível 2, hein, Galinho. Bate na wave pra pegar o 2 primeiro. Qualquer um que você gravar, é bom, Galinho. Qualquer um. Seu momento, Galinho. Seu momento. Ufa, garoto! Assim fica fácil. Protocolo homem com pegada, tá? Vem no protocolo homem com pegada. É isso, mano. O Galinho insano, viu, galera? Insano, velho. O Galinho tá aqui, era o que ele tá em Esmeralda, rapaziada. 2, quase 3. Ai, 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 ai. Tá dormindo, caralho? Ai, já vão base aqui, Galinho. Já vão base. Galinho, base, bota aí o roaming mid. O que você acha, velho? A wave tá perfeita pra isso aí. Deixa eu te fechar uns bagulho aqui que tá... Ô, viado. Pega o XP, já que você passou aí, ó. Só passa perto. Aí, só. Não vou perder a viagem. Caramba, Galinho. Eu tô orgulhoso, mano. Maravilha. Isso significa muito pra mim, meu parceiro. Esse ponto agora, mano, a wave do C tá bem boa e frisadinha. Aqui é você dominar o mato pra nem deixar o cara farmar, tá ligado? Pra ele ficar com medo do seu grab a todo momento. Só faz ele perder minion, tá ligado? Mas se ele tomar um grab, tomou, vai. Entrou na mente já, Galinho. Entrou na mente já dos caras. Entrou na mente. Protocolo, homem que eu pegar, né? Acho que vocês não matam. Caralho. Dá uma recuadinha, dá uma recuadinha. Caralho. Jogou muito, Galinho. Tem biscoito pra usar. Isso, Galinho. Isso, Galinho. Isso, Galinho. Alguém tomou, Alguém tomou. Acho que bata os dois. Boa, Galinho. Valeu, galera. Valeu. Por vocês, meu chefe. Saiu vivo, mano. É louco. Ó, e tem Galinho. Acho que é botinha mesmo, velho. Opa! Galera, ali, de pessoal no lugar do Galinho, só ia tentar sair vivo, mano. Se ele anda pra sair vivo, ele ia tomar a skill do cara e morrer. Aí ele foi pra cima, o Brady não acertou nada, deu uma costelada no cara, a Zéria amassou, mano. Tem larvinha agora, tá ligado? Mas eu acho que você não sobe, não. Continua amassando o bot mesmo, e é isso. Como que vamos, Mapu? A W é que se pegava. Mouse, mouse, DPI, viada. Dá uma limpada no mouse, você joga com quanto de DPI, Galinho? 24 mil, caralho. Que isso, irmão? Eu jogo com 800, mano. Tá louco, a Sony foi tão rápido que, tá ligado? Deslizou, aí. Que greve horrível. Ó, Desica, eu vou deixar uma frase aqui pra você, mano. O melhor Blitz não é o que acerta todos os rooks, é o que acerta o rook necessário. Cara, isso é real, viu, bem? Quando acertar o rook necessário, avisa nós, Galinho. Relaxa, que não vai ficar sabendo na hora. Galinho, só administrar a vantagem agora que vocês têm aí no bot, viu, mano? A Zery tá giga, lança aquela pink. Quer dar uma olhada no tab? Não, Galinho, você fica dando uns tab igual ao faker, mas eu sinto que você não vê nada. Eu olho, pô, eu olho. Mas se aquela área em Moscá, você já vai estar perto em qualquer coisa. Vamos tirar o R da Ali? Vamos tirar o R dela? Bora lá, bora lá. Caralho, abençoado. Vamos brandão ali dos nós. Só vai, Galinho, só vai. Vamos tirar o R dela, hein? O foco é tirar o R dela. Se matar, matou. O foco é tirar o... Isso, isso. Tá lindo, tá lindo. Tiramos o R dela. Cuidado só pra você não tomar um all-in. Suave, tem dois biscoitos. Ela te matava, hein, mano? Ainda bem que ela foi humilde. Oxe, eu fui bom, parceiro. Você nunca elogia quando eu desviro os bagulhos. Os caras que são humildes. Tem mó vacilão nessas partes aí. De boa, vou pegar mais leve, Galinho. Fechou. Se você acerta, eles são burros. E se você erra, você é burro, tá ligado? O que diferencia o gênio do animal é a sorte. É só a forma de pensar, viado. De resto, é igual. Só bater na torre agora. Isso, ameaça o grebe, tá ligado? Só isso que você tá fazendo já tá bom, velho. Pegou. Ameaça é o caralho, filho. Olha o Galinho. Tomou Exaust no lugar. Nossa, aí tá bom, tá bom, tá bom. Seu AD morreu, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom pra caralho, ó. Que tal o imid agora, Galinho? Porque bot a gente não faz nada e a Arya tá sem ult, lembra? Vamos lá cobrar ela, então. O Galinho usando o W pra sair da base. Mano, eu tô orgulhoso, hein, Galinho? Lá onde você guardou mesmo. Mas ele tá focado no grebe. Toma. Vamos ver se desvia. Uh. É louco, o protocolo é psimêica. Ah, ele tá descendo, ele só recua, viu, Galinho? Mete o pé, mano, mete o pé, confia. Confia, só mete o pé. Se alguém moscar, você graba. Isso, isso. Agora você sai correndo, dá o dano e sai correndo. Para não tomar. Isso, Galinho. Ah, para que esse cara vai tomar, Galinho. Para, mano. Tomou, mas viveu, mano. Tá suave. Pegou. Nossa, cuzão, nem o necessário tá acertando o cuzão. É da hora que eu sinto a frustração no tom da sua voz, mano. O cara desculou mesmo aqui, assim, um pouquinho. Frustradinho. Nossa, não acertou nada, Galinho. Eu tô sentindo a frustração aqui, ó, assistindo essa GMP horrível. Você parece aqueles caras do Twitter que ficam incomodados com a coreana, que tem um namorado gostoso lá. Só fica frustrado. Ai, ai, ai. Malandro, você é útil. Eu acho que vocês não ganham isso aí, não, mano. Mas mete bronca. Agora ganha. Flashou o AMF. Vai, Zery. Vai, Zery. Ula. Easy, easy, easy. Acabou o jogo já, velho. Você pode fazer o que você quiser, hein. O bagulho é o top, né, mano? O top é a lane mais importante, mano. Se o top tá ganhando, filho... Por que você virou sup, então? Passei igual, né? De igual pra vocês. Ia pegar a mess rapidinho, viu? Tem que jogar blitz com você. Olha ele, Galinho, debochado, mano. Uns debocha, outros ganham FDL. Galinho tá monossup, tá? Não tá, Galinho? Monossup? Tô, desde 2008, mano. Desde quando ele joga LOL, mano? E qual que foi o seu máximo de elo, Galinho? Mestre com 130. Na época que era fácil. Mas foi na época dos FDL que todo mundo era mestre lá, dos 4 mil mestres. Mas já foi mesmo, mesmo? Você é true mesmo? True, pô. Fiz confiar, né, mano? Mas... Ô, malandro. Se pegou uma vez, Galinho, você pega de novo, mano. É true, pode puxar no VAR. Nossa, e tem lá no APGG os cara falou, véi. Só matar, Galinho. Então eu vou sozinho. Já porra é bom mesmo, hein, Galinho. Esse Henry aí, ele começou trolando o jogo. Pô, olha lá, o cara... Olha que brisa, mano. Ele tá à má vontade, esse Henry aí, véi. Ah, mano, para, viado. Pagou o cara, mano. Já tô pronto aqui, ó. Não quer matar a Ary, tá certo, pô. Saricizinho, cadê o follow-up do time? Tá bom, Charmin foi em mim, Chaporra, bom. Você vai gravar, você vai gravar ela. Olha lá. Acho que vou. Nossa, Zery. Nossa, o Arly foi! Nossa! O Aralto bateu no inibidor. Nossa, véi. O Arly tem TP. Pode ir, vocês ganham tudo aí, mano. A Ary tá top, é só atacar a Zery junto. Gravou, morreu, Galinho. Gravou, morreu. Perfeito. Consegue ajudar o rapaz? Pode ir, pode ir, que ele é só pra frente, mano. Ele é só pra frente. Já grava outro aí daqui, três sec. É seu, Galinho. Quase, 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 quase. Ai, close, garoto. Close, close. Galinho, você viu a treta do Selbit com a Sassá? Vi, mano. Que coisa, não, cara? Que doideira, né? O que você acha, mano? Ah, aqui na obra do lado aqui, o galera da Rússia tava falando disso aí. Nossa, hoje, na hora que eu acordei aqui no bar, mano, os tiozinhos chegou e começou a falar, mano. Tinha Sassá, tinha Selbit. Eu falei que doideira, que doideira. E aqueles que chegou falando, Tim Young, Tim Young, ninguém entendeu nada, velho. 22 de julho de 2021, ele pegou o mestre. Foi na época dos 4 mil mestres, pô. A galera lembra que tava facinho de pegar mestre. Galinho, mas e se eu te falar que hoje tá mais fácil do que antes, hein? Ah, mas aí é pra você sim, porque você joga essa porra há 14 anos, se não for fácil, é brincadeira. É verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galinho só joga há 9 anos só. Foi mal, Marquinhos, pah, eu falei meio grosso que você não era pra ser cuzão, não. Já foi, cuzão. Não, fica de boa, fica de boa. Já foi, cuzão, já. É, já foi, mano, vambora. Não ficar... Voltar pra trás fica pior, mano. Cuzão. Joga cuzão aí, vai. Mais uma, duas, duas. Tem otaku no pedaço? Tem, certeza, mano. Você viu o que é que fizeram lá com o Jacob? Pra caralho, mano. Cê é louco, filho. Vai. Ó. Só ameaça a grebe pra você não morrer. Eita porra. Dedada, dedada. Grebezinho pra ela não usar ulti. Isso. Agora corre, Galinho. Eu pisei no bagulho da... Pisou. Você corre pra baixo, talvez tava vivo, mas de boa. Ô, GG, hein, Galinho. Primeiro do dia, easy, velho. Será que cê ainda ganha 16 pontos? Quando tiver acabando o jogo, rapaziada, pra ganhar mais PDL, cês aumentam o score de ward, mano. Fica colocando ward assim que eu aumento o score e ganho mais PDL. O jogo acabou não, Galinho? Acabou. Beleza, beleza. Bem jogado, velho. Bom, se cê ganhar 18 PDL, a conta tá arrumada, hein, mano. Minha vez, né? Nossa! 17 pontos, mano. Tá melhor do que 16, Galinho. Vambora. Ó a VIP do Galinho, que gracinha. Tem lá o Eu Jogo e Eu Conheço. Clica no Eu Conheço ali, Galinho. Se liga, malandro. Tá nas costas, tá fazendo listinha. Eu não tô nessa lista, hein, não, Galinho. Por quê? Porque cê tá no Eu Jogo, Eu Jogo com você. Ah! E agora, Kenzie, quem é o melhor Blitz? Ela vai descobrir agora, mano. E aí, qual combo cê acha que tá melhor, Dizinho? Vichete, eu gosto até do seu time. Ô, viado, o Yorick tá quebrado, mano. Então eu vou na minha. E, mano, o Yorick realmente deve tá da hora, mas contra um Darius, ele tá sem flash. Se ele tomar a camp do Nunu, ele queita, hein, velho. Não, não fala isso, não. Eu vou ajudar ele. Tá de boa. Ô, o time dos caras tá insano, viu, bebê? Let's Go Team I Believe e vários emojizinhos. Por que que cê mandou um emoji de uma grávida ali, o segundo? Calma aí, é um grávida. Ah, é um grávido? Esse cara mora onde? Ele mora em Orlando, galera. Quero ver, velho. Se você começar errando os grab aí, vai jogar fora esse Blitz. Aqui, esse é o famoso duelo do que não quer ganhar versus o que não quer perder. Putz, aí você se conhece já, ó, pai. Olha lá. Olha como é que o Valdezica lá. Caralho, que calma. Caralho, que calma, hein, mano. Caralho, que calma, hein, mano. Ah, para, mano. Do Galilin tinha isso. O cara digitou Leafmão. O que significa Leafmão? E aí, o que significa, Desica? Left my ass off. Bala portuguesa, mano. Rindo até caiu com a bunda, praticamente isso. Left my ass off. Ah, deu uma alagadinha aqui o seu, mas tudo bem. Foca no jogo aí. Vai dar um jeito. Na voz ou no game? É no game mesmo. Ó, vai, vai, vai. Aproveita a vantagem, aproveita a vantagem. Aí, ó, arrumou o leg. Calma, Pete. Calma, Pete. Calma. Calma, o bandidão. Bora, bora, bora. Maceta. Boa, tá bom, tá bom. Tive esse Ignite, hein. Tive esse Ignite, Flash. Quer botar aí o ar, dá o cantinho ali da dire... Uh, esse era o outro cantinho. Pego, pego, pego. Mas vai, vai, macha, vai, macha. Ô, o Brand está... Ah, que pariu. Era o ar da ali mesmo. Grava um, já está morto, já está morto. Grava um isso, 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 isso. Aê, moleque, ainda vive. Vai, 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 vai. Ela mata, ela mata, ela mata, ela mata. Confia, confia. A trap dela tinha que ser no mato. Jogou as presilhas onde, mano? Ô, jogou as presilhas onde? Não, relaxa, você fez o seu. Bota a poção refil pink, você fez o seu. Relaxa, relaxa. Mano, jogou as presilhas onde, viado? Falei um good job ali para ele ficar de boa. É, é, é. Então, você não quer chutar o seu parceiro, né? Relaxa. Aí, ó, agora fica aí, fica aí. Você vai ter a visão certinha para pegar ele, hein? Não, pinga, pinga, pinga. Usa um hackstack e pega ele. Vai, 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 vai. Usa um hackstack e pega. Confia, confia, confia. Pega ele, vocês matam. Vai, 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 vai. Não erra, não erra, não erra, não erra. Se pega era kill, mas tá massa, tá massa. O próximo hackstack faz a mesma coisa, mano. Ela vai jogar agressivo, vambora. Aproveita a vantagem de minion. Você faz tudo, só que você faz muito devagar, mano. Tá ligado? Acelera, mano. Acelera o processo. Clica mais rápido, mano. Acelera, tem que acelerar mesmo, é verdade. Pode ir, pode ir, pode ir. Caralho, o flash voltou, viado. Caralho. Que bom, mano. É pra mim o hackstack mais vezes, qual o plano? Eu não vi, viado. É o reset do hackstack, mano. Só lembre se entende essa, é o reset do hackstack. E olha, já peguei aqui, final. Boa, bom grebe, bom grebe. Ignatão e a win. Aqui é a win até o final, mano. Deixa aqui, se der. Nossa. Nossa. Ah, mano, oi, 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 véi. Papo reto, mano. Olha o outro parando. Ele não vai matar, tá, direito. Graba, graba, graba. Ah. Cara, ela foi trocar de arma. Não, 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 não. Não te to com ela, não. Não te to com ela, não. Relaxa, 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 relaxa. Comprou uma botinha. Aqui, ó. Free kill. Não, não, não. Vocês não ganham mais isso aí, véi. Ah, cara, não, véi. Vai, vai, tenta sair. Vai, tenta sair. Mano, você tem que confiar no que eu tô falando, Ezequiel. Vai lá, vai lá. Os caras estão trollando, ó. Se for a ser a Jinx, é. Seu momento, seu momento. Ai, cara. Ai, cara. Seu W voltou, viu? Vi, eu vi, eu vi. Olha a Jinx lançando a braba. Bora, bora. Esse é seu, é seu. Do seu jeitinho. Do seu jeitinho. Ah, é? Caralho, cara. Agora você vai dar um perma chase nele. Vai perder um tempo do caramba. Vai, vai, vai. Calma, calma. Calma, pitbull. Confia, confia. Vou confiar, então. Ai, caralho. Ai, caralho, mano. Eu tive a chance, velho. Que ridículo. Você falou pra eu confiar e eu confiei, velho. Ai, caralho, mano. A ideia foi boa. A ideia foi boa. A ideia foi boa. Desica, o seu time tem 12 mortes, velho. Só 4 foi você, velho. Não tem nem o que declarar, não. Esforça um pouco, fiada. Vai, vai. Sem desanimar, sem desanimar. Seu W tá voltando. Vambora. É pra matar os dois, hein? Os dois, Desica. Confia, confia. A Califorte carrega, hein? Isso, isso, isso. Isso, irmão. Olha aquela confiança. Isso. Desica, você viu que a situação tá tão feia que o Gari não quer nem te atrapalhar mais, mano? Ele tá te ajudando e te elogiando. Então, vambora, pessoal. Concentra. É mesmo? Uhum. Será que é por causa de Mikael? Mas é, só sai daí, velho. Só sai daí. Bora, malandro. Bora, malandro. Olha o Grêmio embaixo da torre. Bora, malandro. Se tiver sem flash, será... Putz, é que pariu. Cara, a Jinx e o Desica tão 2 barra 9 no bot e a Jinx ainda mandam um good job blitz. Tipo, de bom trabalho. Vai lá, um desses tem que cobrar. Um desses tem que cobrar. Putz, pior que você não mata o Yas por causa desse shield. Tira só o shield primeiro. Vai, vai, vai. É o Nook, é o Nook. Ameaça, Grêmio. Ameaça. Não usa ainda. Só ameaça. Boa. Aqui não usa o quê, Marcos? Boa, André. O Yas tá aí também. A vantagem número que é dele. Eu tô achando que o blitz dele regrediu, mano. Não tava assim não, entendeu? Eu também tô achando, mano. Será que ele tá nervoso, galera, com a gente assistindo? O que que é? O que que você acha, Galinho? Eu acho que ele não tá com o buff da mulher dele, mano. Quando a mulher dele tá por perto, ele quer impressionar. Mas ela tá trabalhando. Aí, pra nós, ele... Pode ser. Quando é com você jogando, ele fica te atormentando. Aqui, você tá até tentando ajudar ele. Ele não expressa nada. Tem que ajudar, porque piorar não dá, mano. Tem que ver se tem follow-up aí com você, Dezico. Tem ninguém perto, ó. Que isso, mano? Que isso, mano? Sai, dragão! Prometo. Pinta esse mato. Pinta esse mato. Ai, não era bom ter pincado. Vim, vem, vem. Vim, vem, vem. Não, 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 não. Lembra dos follow-up, velho. O follow-up é só a Jinx e ela não tem dano, velho. Tem dano, não tem vontade. Foda, velho. Vai lá, então. Leva um pra nós. Qualquer coisa, saúde, cancela a ult do cara. Beleza. Nossa, ele ganhou o shield, velho. Você é louco? Tá ligado? Não, não é pior que esse cara, não. Mata, 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 stop. Mata, stop. Só vai. Ele tá com medo, não tá? Esse maninho aí. Vamos lá, mano. O Nunu pode estar por perto, mas só vai, Dezico. Só vai, só vai. Confia. Confia no seu taco aí. Vai, tranquilo. Nossa. Pelo menos matou. De jogar, né? Ó, vai lá, vai lá. Vai firme. Qualquer um que você gravar, tá bom, velho. Pode dar ali. Seu time tá chegando todinho. Vai que é de vocês. Calma, mas assim também não, Pete. Calma. Assim também não, Pete. Ó. O legal é que você aprendeu com meus erros, tá ligado? Você aprendeu com todos os erros que eu cometi, você tá cometendo igual, mano. Aprendeu a errar comigo. Achei da hora, sim. Apoia. Faltou foco. Tô uma rosinha melhor que três. Cara, e esse brand, ele é bem ruim também, Dezico. Tá meio que cadenciado, mano. Vai acreditando aí. Pô, depois do Dezico mandar um try my best, a Karina mandou um just boot, please. Caralho, já. Pior que era melhor jogar de xinzal de xangol mesmo, hein, mano. Na moral, mano. Boa. Beleza, vai jogando. Hum, falta que estoura um nu, tá? Ele rebenta, hein, velho. Ah, mano, os cara tá sempre aqui, tá ligado, irmão? Onde eu vou, os cara tá? O cara tá se chamando de couveiro no chat. Falou, onde você vai, você enterra um. Pegou, pegou, pegou. Nossa. Vê se você pega um grab aí, vê se você pega um grab. Isso, garoto. Fica em cima do pistouro pra ele não tirar. Boa, caralho. Ele escondeu. Caralho, miado. E aí, você vai querer desistir aqui ou você acha que ainda tem jogo? Mano, eu já gastei 25 minutos no meu tempo, tá ligado? Eu vou até o fim, mano. Tá louco? Não dá, não. Não dá, não. Gostante de ver. Ó, tipo, os caras tá sozinhos os dois, Zizika. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aí, ó, chega. Chega. Aí, ó. Esse Brand é o Incondition. Ele é mó troll, viado. Esse Brand é o Incondition. O cara é horroroso, mano. Ele tá fedendo a cocô, velho. Eu faria só o Lari também. Consiste em dar um grave no chat e dar a risada do Blitz. Ah, Blitzcrack. Ei, olha o TP do Iorick. Olha o TP do Iorick. Olha o TP do Iorick. Segura os caras, segura os caras. Vai para o Iorick. Boa, DT. O Brand é troll, o Brand é troll, o Brand é troll. Lembra que o Brand é o Incondition. Lembra que é ele. Lembra que é ele. Se matar os dois é Baron. Se matar os dois é Baron. Vai, vai, vai. Olha lá o Iorick tá levando tudo. Só sai vivo. O Iorick tá levando tudo. O Iorick tá levando tudo. Ela mata. Ela mata. É Baron ainda. É Baron. É Baron. É Baron. É Baron. Ele vai levar ele. Boa, boa. Véi, confia, véi. Não desanima, mano. Vem a vida do Baron, não? Acho que a gente vai ter o Iorick. Ajuda o Iorick. Ajuda o Iorick. Vai lá se você tancar para ele. Meu Deus. Tinha que ter alguém danado. Nossa, ninguém ajudou. Tinha que ter alguém danado. Vai lá, vai lá, vai, desliga. Como é que é o Iorick? Eu já era, eu já era. Ah, mano. O Iorick parou de fazer o bagulho também, véi. O Iorick podia ter ido lá tancado também, mano. E esse Baron ia segurar gostoso, hein, mano. Cara, era o Baron... Puta que pariu. Ó. Mano, sai daí, Desi. O que você tá fazendo aí, mano? Boa, moleque. Beleza. Ele tá ganhando tempo. Ele tá ganhando tempo. É a play de ganhar tempo. Os caras têm que usar o Baron, entendeu? E tá chamando a atenção deles pra perder tempo do Baron. Sabe aquela frase que o Silêncio diz muito, mano? Sim. O Silêncio tá gritando agora. Mano, cadê o Iorick jogando, mano? Tá de gracinha, Iorick? Ó, o bagulho tá valendo 500 contas aqui, ó, Iorick? Ah, mano. Que Iorick... Relaxa, que o Iorick tem um plano. O Iorick tem um plano. Ganha essa luta que vocês ganham o jogo. Desi, confia. O Iorick tem um plano. Ele tem pulo lá na base. E foi sorrido. Nossa. Como é que segura essa... Grava na base. Grava na base. Nossa senhora. Mano, olha a Dins. Caralho, que jogo bosta, mano. Stop in play. Mano, e ele vai reportar os caras, velho. Você tinha que se reportar, mano. Claro, meu fendeiro, irmão. Meu fendeiro. Tá louco. Meu fendeiro. É baboso, tá louco. É louco, tio. Nossa, filei, Galinho. Olha o que o chat tinha a dizer. Tá maluco, mano. Acho que é a cal, mano. É a cal, velho. Olha isso, Galinho. E o blitão? Olha o blitão do pai, tio. Sai fora, mano. Mano, e cadê esse blitão? Como é que a gente não viu esse blitão no game de agora, mano? Só acha que você não soube sua função no jogo, mano. Você tem que ter uma função e saber o que você vai fazer. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma